Esse sou eu, indo tirar minha carteira de motorista na Austrália. Nunca tive problema, pensei, vai ser moleza, até eu descobrir que aqui você precisa virar a cabeça quase 180 graus pra olhar pro lado. Isso me resultou em um grande... não. Falhei na minha primeira tentativa, pensei, na segunda agora vai. Foi então que eu, por cruzar na faixa contínua, antes da faixa pontilhada, sim, por essa distância, falhei de novo. Mas eu pensei, ah, mas na terceira vez vai. Depois da baliza, eu tinha que esperar 5 segundos antes de sair da estacionada. Na quarta vez eu não pude comparecer, então não deu. Então, o hélice tornou o meu maior pesadelo. Bem-vindos, meu nome é Diogo, eu moro aqui na Austrália, em Sydney. E essa plaquinha aqui significa learner, or learning. Significa que você tá aprendendo a dirigir. Então, quando você chega na Austrália com a carteira do Brasil, todo pimposo, ah, eu sei dirigir, só modulado. Você tem de 3 a 6 meses pra dirigir aqui com a carteira do Brasil, mas depois você vai precisar tirar a carteira aqui da Austrália, senão você não vai poder dirigir legalmente. Então, é bem fácil. Você chega aqui, vai fazer a prova teórica, que é moleza, chuchu, easy. E depois você agenda sua prova prática. Simples, né? Mas nesse período que você tá esperando a prova prática, você vai ter que andar com esse L no seu carro, grudado na frente e atrás. Isso significa que você só vai poder dirigir com alguém do seu lado. Quer dizer que você é um learner. Então, você não vai poder dirigir sozinho. Legalmente. Então, você vai precisar de uma babá com você, né? Então, por exemplo, você quer ir no mercado, vai ter que ir alguém no carro. Você quer ir na padaria, vai ter que ir alguém no carro. Então, você não pode dirigir sozinho. Quando você tem a plaquinha do learner. Vamos dizer que você veio pra Austrália, como não tem carteiras. Então, você vai ter que tirar três tipos de carteira diferentes. Três. Você vai começar na L, que é o learner. Depois, você vai pra um P, verde ou vermelho. Agora, eu não me lembro qual. Vou tá botando aí pra vocês a informação correta aqui. Desse P, você vai ter que ficar alguns meses com esse P. E o P, ele varia. A diferença do P e do learner é que o learner não pode dirigir de jeito nenhum sem ninguém do lado. Tem que ter... A pessoa do lado tem que ter carteira, inclusive. E o learner também, ele tem uma limitação de velocidade, né? Ele pode dirigir até 90 km por hora, alguma coisa assim. Enquanto o P, ele já tem algumas regalias a mais, né? Ele pode... A pessoa do lado, se eu não me engano, não precisa ter carteira. Alguma coisa do tipo. Eu vou tá botando a informação correta também aqui. Pausa e lê. Depois de 12 meses, se eu não me engano. Você vai pro outro P, que é o P verde ou vermelho. Vou tá botando a informação correta aqui. E aí, depois, esse P já tem novas regalias. Então, a pessoa do seu lado não precisa ter carteira, alguma coisa do tipo, que vai tá aqui também. Depois disso, você vai pra carteira full, né? Então, essa é a diferença caso você não tenha carteira do Brasil. Eu, como já tinha carteira no Brasil, piloto de fuga, eu precisei só do L, né? Então, do L eu fui direto pra carteira full. Então, eu não precisei passar nessas etapas do P, porque eu já tinha carteira aí no Brasil. Mas aí que tá. Quando você vai fazer a prova, eles não querem saber se você tem habilidade de dirigir, se você manja, ah, eu dirijo na NASCAR, eu sou piloto de Fórmula 1. Não interessa. Aqui, o que gera a maior revolta é que eles querem saber se você decorou o livrinho deles ou não. Mas sabe aquele professor da universidade que ele fez um livro e ninguém lê? Aí ele quer forçar a turma inteira a comprar o livro? Então, é mais ou menos assim. Não me entendo errado, pessoal. Não tô falando que você não tem que seguir as leis de trânsito e etc. Isso é óbvio em qualquer lugar do mundo que você vai dirigir. Mas agora, você me falar que é justo, que é legal eu ter reprovado, porque eu não esperei cinco segundos antes de sair, depois de ter estacionado. Sim, ele contou os segundos, não deu cinco e ele quis me reprovar. Se você me disser que isso é alguma lei de trânsito que faz sentido, aí nós vamos ter que discutir um pouquinho. Porque eu não tinha ninguém em volta de mim, era literalmente só eu na rua, depois de ter olhado. Mas depois que você reprova, essa plaquinha, ela passa de ser de learning pra loser. Então, é muito triste, é muito ruim essa plaquinha aqui quando você reprova. Fica um sentimento de vergonha você ter reprovado. Eu reprovei mais de uma vez, tá? Inclusive, pra quem vai tirar a carteira aqui, eu vou mostrar agora como que você deve olhar pros lados antes de trocar faixa, antes de passar no sinal, antes de fazer qualquer coisa, tá? Sim, eu não tô exagerando. É assim que você tem que olhar pros lados. E fica aquele clima meio tenso, sabe? Porque você tem que olhar pro lado o tempo inteiro e a pessoa ali do seu lado rapiscando e fica aquele trem assim meio desconfortável. Outro detalhe, aqui na Austrália você tem que alugar o seu carro pra fazer o teste, ou você tem que ter o seu próprio carro. E se você quiser aulas, você tem que contratar uma empresa de fora que vai te dar aula. Então, aqui não tem autoescola, igual no Brasil, que vai te ensinar e aplicar a prova. E eu perguntei pro cara, mas como assim, não tem autoescola, né? Por que você tem que contratar de fora? E ele me falou, é conflito de interesse. Então, assim, eu não sei. É conflito de interesse por quê? Porque vocês não querem passar e o instrutor quer ensinar a passar? Não sei. Reflitam aí nos comentários. Ah, eu tô prevendo nos comentários, perguntando como é que é. Ah, Diogo, reprovei, aí tem que alugar o carro de novo? Sim. Então, se você reprovou e não tem carro aqui, vai ficar ainda mais caro o seu processo, tá? Então, lembra... Então, galera, lembra de estudar o livrinho. Lembra que eles são iguais professores mimados, que eles fazem o livro e querem que vocês comprem. Ah, detalhe, bem importante. O que que acontece se eu for pego sem a plaquinha do L, Diogo? Pô, reprovei, tô com a plaquinha do L, tô com a plaquinha do L, ou... Ou até mesmo antes de fazer o teste, o que que acontece se eu for pego com a plaquinha do L? Você vai ser julgado igual a um criminoso. Só. Não, brincadeira, pessoal. Brincadeira. Eu vi relatos de pessoas que eles foram pegos, dirigidos sem a plaquinha, né? E aí o pessoal para eles e eles vão pra corte. Então, eles são chamados na corte, igual um criminoso mesmo. E lá quem decide é o juiz. O que que vai acontecer com você? Eu vi relatos, inclusive, de uma pessoa que ela foi pega e ela foi chamada pra corte. Chegou lá na corte, o juiz pergunta, né? E aí, o que que você fez? Você é culpado? Se você falar que não, acabou. Acabou, migão. Você pega a pena máxima, você tá enrascado. Independente do que você fez lá, você vai dar problema. Então, você já fala, vacilei. Fiz uma vacilação. E aí, essa pessoa em específico, ela foi pega e o juiz perguntou. E aí, o que que você fez? Ah, eu tava dirigindo sem carteira, tava voltando do Trump e tal. Não, então beleza. Paga 200 dólares, 200 e pouquinho, e vai tirar sua carteira. Então, nesse caso, a pessoa só precisou pagar os 200 dólares e tirar a carteira, né? Mas, eu já vi relatos também que você perde a carteira, tem que ficar um tempo sem. Então, não é muito concreto o que que vai acontecer. Porque, igual eu tô falando, esse relato dessa pessoa, né? Não sei se varia de juiz pra juiz, mas, enfim. Melhor prevenir, né, galera? Então, vamos fazer os treinos de direito aí, né? Mas, enfim. Agora, depois de muito tempo, finalmente eu passei. Mas, agora eu posso fazer uma coisa que eu queria fazer, tem muito tempo. Tava nisso aqui. Sorry. Brincadeira. Então, finalmente, tô livre do L de loser, ou learning. Agora, eu posso dirigir pela cidade, dar cavalo de pau, empinar, andar de skate. Mas, é, eu queria compartilhar um pouquinho pra vocês de como é que foi essa experiência traumática de tirar a carteira aqui. E, antes que a galera venha me chamar de braçudo aí nos comentários, que eu reprovei. Igual eu falei, não é questão de você dirigir bem ou não. Vai muito do dia, vai muito do instrutor que você pegou, vai muito da percepção deles, tá? Eu não me considero um mau motorista. Nunca bati. Eu já viajei 2 mil quilômetros lá no Brasil, numa toada só. Claro, a gente parou pra dormir e tal. Mas, assim, eu considerava, né, até um bom piloto. Só que aqui são muitas regrinhas, são muitas coisas que ele, pelo menos no teste, eles analisam muito. Então, é muito enjoeiro, é muito, é chato. Então, você tem que pegar um instrutor que tá num dia bom. Porque, igual eu falei, um instrutor decidiu me reprovar porque eu não esperei 5 segundos antes de sair da baliza, né? Não tinha ninguém, não tinha ninguém do meu lado. E eu fiz o mesmo procedimento com o outro instrutor e não falou nada. Então, assim, depende muito do instrutor que você pega. Eles são mal-humorados, eu não sei o que acontece, acho que é pré-requisito. Você chega lá, o café deve estar ruim. Não sei, eles não são muito bem-humorados, não. Mas, finalmente, eu me livrei. Ah, Diogo, quanto é que foi pra você tirar a carteira com essa reprovação incessante que você teve aí? Como é que foi? Se você for um ser humano prendado, um ser humano divino, vai te custar a bagatela de 60 e poucos dólares a prova teórica e 64, 69 dólares a prova prática. Deve variar de estado pra estado, mas aqui em Sydney foi o que eu paguei, tá? Mais ou menos isso. Posso estar errado aí por alguns dólares, mas não me condenem. Bom, e cada vez que você reprova, você tem que pagar de novo o teste, né? Então, eu fiz o teste 5 vezes, passei agora. Façam as contas aí. Mas é isso, galera. Então, eu vou ficando por aqui hoje. Queria só compartilhar essa vitória, porque eu tirei um caminhão das minhas costas. Agora eu posso dirigir, posso trabalhar com carro e etc. Porque faz uma diferença, tá? Então, se você vem pra cá, dá pra trabalhar de Uber Eats e etc. Você vai precisar da carteira, cedo ou tarde. Delivery, vendas, qualquer coisa do tipo, é sempre bom ter a carteira. E sirva de exemplo aí, galera. Vamos estudar o livrinho. Confesso que eu peguei aquele livrinho a primeira vez e falei assim... Nunca li um manual na minha vida. Vou ler esse livrinho agora? Para! Fail. Então, não sigam meu exemplo. Sigam só esse último exemplo agora que eu passei. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Eu queria compartilhar com vocês como que é tirar a carteira aqui na Austrália, em Sydney. É doloroso, penfo, mas vale a pena. Foi bom. E que sirva de exemplo. Estudem o livrinho. E o... E depois... system...